e aí galera testada e aprovada hoje eu tô aqui mostrando que a plantação de frutas do meu sogro veja aí vamos conferir e ver o que vai dar segue o vídeo não sai da telinha a fartura aqui ó ó é mamão demais coisa maravilhosa as coisas de deus é perfeita demais é muito perfeita as coisas de deus ó os pés de banana também testado e aprovado carregado de verdade é um cachinho de banana bem pequeno aqui vou mostrar pra você que está assistindo pra você ver que aqui no nosso nordestão também tem coisa boa viu cara olha esses mamão mamão madurinho aqui nós tira já no pé deixa amadurecer no pé vai poder tirar e você que tá aí me assistindo fica atento e olha o tamanho desse cacho de banana que eu vou te mostrar agora aí maravilha é um cacho de banana testado tem que escorar até com um pauzinho que é para o cacho não cair não derrubar o pé de banana que é grande ó o cacho de banana testado e olha que coisa maravilhosa esse pé de mamão tá será que tem mamão eita maravilha quando eu vejo uma coisa dessa assim chega bater aquela alegria no coração cara é muito gratificante você olhar assim as coisas de deus como é perfeita porque imagina porque imagina uma sementezinha uma simples semente faz um pé de mamão fica desse tamanho e botar uma quantidade de mamão dessa é mamão demais só fartura aqui sítio cafundó município de salgadinho e aqui ó tem outro pezinho de banana começando a botar o cacho para fora coisa linda e aí se você gostou desse desse vídeo compartilha para outras pessoas também assistirem e deixa o seu like se inscreve aí no canal tchau